29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve, salve rapaziada, Bocão GFM001, iniciando mais um videozinho para o canal. Rapaziada, eu postei no Instagram lá, até queria fazer um video separado aí para vocês, o carro novo que eu comprei, a gente vai encarretar agora assaveiro laranja para levar lá para o Maranhão. Esqueci o nome da cidade agora, salve minha cabeça, depois vocês vão ver no decorrer do vídeo aí. Para a gente estar levando, levar na Dodge, e igual falei, comprei uma assaveiro nova, vou mostrar para vocês aí, ó. Então, galera que está chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte e compartilha com as amigas aí. Vou tirar umas fotos aqui, que ela já chegou agora para se juntar e já vai separar. Aí, prepara galera, essa aqui é maldade, ó. Não seria forrada, ó, a antena deve ter queimado ali da laranjinha. É, ó, vou falar um negócio dessa laranjinha, ó, não sei, não sei, estamos perguntando, estamos bem doidos. A cor dessa laranja tem um pouco, não é? As que é G5, as que é G6, é essa aqui, acho que é 2010, essa é 2014, mas é doida, né, PH? Você está doido, que trenzinho. Aí, aí. A galera se prepara, os caminhonetes estão lá já, ó. Olha lá. PH buscou a carretinha para mim, né, passamos a carretinha para a minha caminhonete e vamos carretar já, já. Falou, galera? Acompanhando o decorrer dos vídeos. Olha aí, rapaziada. Já está em cima. Ponto para a live, síndrome? Bora! Bruce para dentro! Não, vamos? Separando os produtos que levar. E no lugar da... Da laranjada, agora temos a branquinha, né? Bonita demais também. Cheia de som. Curti ela um pouquinho depois. Pode ser de vocês, né? E galera, já soltei, vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês. A ação da nossa Paraty 1.8. Pensa num carro bonito. Roda zero, suspensão A0. Foi eu que montei esse carro. Se liga. Bancos dela é... Olha que bacana. Semi-recaro. Painel todo preto, os bancos pretos, original. Se liga. Pode ser sua. Eu deixei a descrição no início do vídeo aí. Por apenas R$11,99. Promoçãozinha. Seis números por R$50,00. E... Se liga. Vinte números por R$100,00. Falou, galera? Então é isso aí. Boa sorte para gerar o inscrito do canal, para os seguidores do Instagram. A moça que ganhou, comprou a promoção de 15 números por R$100,00, ganhou a nossa saveira. Mas lembrando que até com apenas um número ganha, mas quanto mais número você comprar, mais chance você tem de ganhar. E bora ajeitar aqui as coiseiras para nós botar pegada, né? Separando os produtos ali para levar. Essa é uma bagunça aí. Chegou vários produtos. Estou ajeitando. Aí, caminho de criança jogado no chão. Tudo você encontra na loja de FM ou no site da loja de FM.com.br. Bora, estamos se jogando, Gustavo, hein? O que é isso, Gustavo? O motor daquele patinete. Aí, galera de Paracatu, salve aí, ó. Paracatu, Minas Gerais. Vamos mostrar para vocês a cidade que já vai me passar aí. Agora é meia-noite e meia. O que é que está aqui fazer mais? Fido, cabrão. Essa caminhonete aqui, a dosagem tem que ser maior, galera. Porque não tem uma porta batendo aqui para você incomodar. O banco é que esquenta. Se você quiser que esquenta o banco, o banco esquenta. Não faz um barulho e você está andando de centro, claro. Você não faz nada. Você não incomoda com a boliça. O que incomoda é que a ambulância vinha. Não tem que desligar aqui a tanta chavinha. Não tem nem uma ambulância para encher o saco. Tu é doido. Hoje não era ambulância, não. Porque dentro do Paracatu, nós topamos com os choconoros. Bora jogar. Eu vou gravando para vocês aí. Então é isso aí. Paracatu, Minas Gerais. Salve aí. Meu filho, meu filho. Tu vai ver coisa. Olha lá. Já vindo 250 no Ford, ó. 250 no Ford. Olha, olha. O Gustavinho já riu. Galera, estamos aqui em Cristalina. Olha lá, ó. Aumento em Cristalina já enchendo o tanque aí. Dá doida. Hã? E um. Ford Constellation. Ford Constellation. Espera aí de novo. Misericórdia. Ford Constellation. O sonho dele é ter uma gabina que nem a sua. Hã? O sonho dele é ter uma gabina que nem a sua. Está vendo? Essa galera de Ford aí. Fiquei tentando ser Constellation. A gabina dele é a mesma da minha. Na porta. Na porta para frente. Aí, galera. Duas e meia da manhã. Brasília. É bizarro. Brasília não, meu velho. Beverly Hills. Olha o estado. Olha só. Vai. Se jogando. Aí, ó. Guilherme. Vem cair de cá. No isquinho. Bora. No bate. Bora se jogar. Brasília vai chorar, hein. Oi, galerinhas. 5h40 da manhã. Caímos aí na Rã 153. Rodovia do DJ Wagner. Mais batalada do Globo Terrestre. Bora se jogar, né? Doa, doa. Aqui dá para patinete correr, meu velho. Vamos mentir. O que é isso aí, Robo? Já foi um tanque de 900, agora já foi mais outro aqui, ó. E outra, quanto você roda no ano que você não conhece? Olha a autonomia. É 33 km. É 33 km. Complicou. E agora passou. Quem poderá nos ajudar, hein? Tu é doido. Vai ter que dar certo. No último segundo. Os 45 do segundo tempo. Nós achamos um posto. 25 minutos. Os 45 do segundo tempo. Tá para acabar. Certo. E ele falou assim, nesse posto aí não dá não, meu velho. Porque não tem irmão caminhãozeiro. Quando o posto é vazio de irmão. O posto é ruim. Travou a câmera de novo, velho. Telefone novo. Des trava na câmera. Tá aí, vamos ver quanto que ela vai chupar. Já bebeu. Já abasteceu uma abastecida de 500 e pouco. Mas tinha meio tanque agora. Agora não tinha nada. 7,86 W. O óleo disso, velho. Tu é doido. Hoje eu amarrei com vontade. Porque eu sabia que eu ia botar. Não bambiou nenhuma cinta. Tu é doido. Agora tá indo embora mesmo. Olha o Eterzinho lá. Aqui dos refianos ali atrás. Para entregar para a moça. Isso aí. Carrão da maria. Deixa eu jogar. Olha lá. O endereço é 117 litros. Já deu 430. Menos da metade do tanque. Oh, meu Deus. E aí, rapaziadinha. Beleza, mano. Bom dia para geral. Paramos aqui então para abastecer. Estamos em Talismã. Atravessamos já. Saímos 11 horas da noite. Agora é 8 horas da manhã. Botei certinho, né? Atravessamos o estado do Goiás. Agora estamos no Tocantins. Indo levar a Saveiro lá para o Maranhão. Ó. Passou conhecendo nós ali, velho. Falar para vocês aí. Acreditar. Igual a Maria acreditou. Seguidora nossa do Instagram. Tentou a sorte. E foi a sortuda do dia. E está ganhando esse carro aqui. Investiu 100 reais. Comprou 15 números. E lembrando, pessoal, que está rolando a nossa ação do iPhone. Um númerozinho em 2 reais. A partir de 10 números, sai apenas 1 real. E a promoção violenta, 200 números. 200 números por 100 reais. Sai 50 centavos cada número. Falou, galera? E a galera que me acompanha aí no Instagram. Já viu. Ontem. No domingo. Dia 19. que eu lancei aí a Paraty. Por 11,99. Com suspensão A0. Roda 0. Pneu 0. O povo aí. Falou, galera? Que a carro foi eu que montei. Tudo 0. Montei lá na JS Suspensões. E na Presença e Rodas. Comprei todinho. Até postei no Instagram no dia. Então é isso aí. Clique no link aqui. Garanta logo o seu número. Rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo aqui para não ficar muito comprido. E vou dar uma sequência porque eu vou gravar no outro celular. Porque esse telefone aqui está travando a câmera direto. Não sei porquê. Aí, ó. Síndrome. Kit rapidão. Kit rapidão? Com certeza. Mas você jogou o banho massa? Foi. Nós está no sol do Tocantins e o Síndrome está de blusa de frio. Uma liga marcante. Não está estilo do Murilo Salqueiro, não. Está isso aí, rapaziada. E o próximo vai ser... Está saindo a Paraty e depois eu vou ver qual que eu vou colocar. Se vai ser a Fiorina ou vai ser outro carro. A Saveirinha Branca eu vou ficar com ela uns diazinhos e depois eu vou botar ela para vocês. Essa aí é de som. Fala o quê? Tem muito like aí e talvez eu conto. O quê? A novidade. É? Não, deixa aquela para a semana que vem agora. Sexta-feira. Hoje é segunda. Deixa para sexta-feira e a gente vai montar para o povo aqui. E ela vai dar outra dando rolê nela. É, tem outra novidade aí. Tá bom, turmada? Está isso aí. Vamos se jogar. Au! E aí Música Música